A cápsula Crew Dragon da empresa SpaceX, que transportava quatro astronautas de volta à Terra, aterrissou na madrugada deste domingo no Golfo do México. Trata-se da primeira missão regular transportada de volta à Terra pela SpaceX. A reportagem é da France Press. Após uma missão de 160 dias no espaço, quatro astronautas, três americanos e um japonês, que estavam na Estação Espacial Internacional, a ISS, voltaram à Terra na madrugada deste domingo. A cápsula Crew Dragon da empresa SpaceX aterrissou no Golfo do México, sudeste dos Estados Unidos, depois de um voo de seis horas e meia a partir da ISS. As equipes do navio Go Navigator recuperaram a cápsula e a aissaram quase meia hora depois na primeira aterrissagem noturna da NASA desde a Apolo 8 no Oceano Pacífico, em dezembro de 1968. Os quatro astronautas se tornaram, em novembro, os primeiros de uma missão operacional que foram transportados até a ISS pela SpaceX, a empresa espacial de Elon Musk. Desta vez, trata-se da primeira missão regular transportada de volta à Terra pela SpaceX. A Dragon também transporta congeladores científicos com amostras de pesquisas feitas em gravidade zero. A NASA informou que os membros da missão completaram 2.688 órbitas em torno da Terra. Nesse período, fizeram várias pesquisas científicas e testes tecnológicos, além de caminhadas espaciais. Foi a missão mais longa para uma espaçonave construída nos Estados Unidos. O recorde anterior era de 84 dias e foi estabelecido pela estação Skylab em 1974.